Olá pessoal, tudo bem? Bora fazer essa gelatina cremosa de morango comigo que fica deliciosa e também é super fácil? Primeiro eu tô colocando dois pacotinhos de gelatina num potinho e vou dissolver com 240 ml de água quente, tá? Água fervendo até dissolver bem. Depois eu vou colocar meia xícara de guaraná, que pode ser água também fria, tá bom? Depois de bem misturado é só reservar. No liquidificador eu vou colocar uma lata ou uma caixa de leite condensado e uma caixinha e meia de creme de leite, tá? 300 gramas. Vou começar a bater e despejar a gelatina dissolvida e bater por aproximadamente um minutinho ou até você ver que ficou bem homogêneo, misturou bem. Vamos despejar em potinhos pequenos ou pode ser um refratário maior ou até em taças, onde você preferir. Vou cobrir bem e levar na geladeira por aproximadamente 4 horas ou até firmar bem, tá? Pode até deixar de um dia pro outro. E tá pronto. Gente, faz aí e depois vocês me contem. Fica uma delícia. Beijão.